Primeira questão, hoje a gente vai brincar bastante com aquele assunto temido de muitos de vocês, que é a análise combinatória. Então eu separei algumas questões aqui, tem bastante questões de combinatória para a gente dar aquela revisada marota e partir para cima, beleza? Vamos lá. Na questão número 1, ele está falando o seguinte, numa competição com 10 nadadores serão classificados o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Com base nessa informação, pode-se se afirmar que o número de resultados distintos dessa competição é igual a... Vamos lá, galera. Preste atenção no seguinte. O que você tem que ter em mente aqui? Que você tem ali três lugares. O primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar. Show de bola? Aí o que acontece? Quando a gente olha para essa questão, repara que eu preciso ter o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Quando você tem essa ideia de E, coisa simultânea, uma coisa e a outra, sucessiva, uma e a outra e a outra e a outra e a outra, você tem a ideia de princípio fundamental da contagem, o nosso famoso PFC, beleza? Princípio multiplicativo. E como funciona isso? Repara que quando você olha aqui o primeiro lugar, eu só tenho agora o quê? Dez possibilidades. Não é que eu só tenho, né? Eu tenho todas as possibilidades, que são todos os nadadores. Qualquer um dos dez nadadores pode ganhar essa disputa aí, essa competição. Então, depois, uma vez que um nadador ganhou, você vai ter aqui nove nadadores para disputar o segundo lugar. Michael, por que somente nove? Porque são dez. Um já é o primeiro lugar. Então, um já é. Ele já foi. Ele já tomou o lugar dele. Então, só sobram nove para pegar a disputa do segundo lugar. Beleza. Depois que eu tenho o primeiro e o segundo lugar definido, eu vou ter ali oito possibilidades para o terceiro lugar. Como é uma coisa e a outra e a outra sucessivamente, oito vezes nove, setenta e dois. Vezes dez, eu vou ter setecentos e vinte. O que bate com a nossa letra A de aprovado. Eu estou olhando o bate-papo. Vocês são muito frecoces e ficam... Arranjo! Arranjo! Calma! Tá nervoso, pô? Aqueta o coração e para de querer complicar as coisas. Vamos lá. O que acontece aqui? O que muita gente que só grava a fórmula... Presta atenção. O mal do aluno para aprender combinatória é querer gravar fórmula e não entender conceito. Por isso que combinatória é um bicho de sete cabeças. Porque tem que interpretar e o cara só quer gravar fórmula. O cara que só grava a fórmula é aquele cavalo que só sabe olhar assim, tá ligado? O cara só sabe olhar assim, ó. Mudou a parada, ele não consegue pensar, irmão. Ele não consegue. E tem questões de combinatória que tem resolução alternativas. Uma parada que você tem que entender é... Essa questão dá para resolver por arranjo? Dá. Mas essa questão é um problema clássico de PFC, beleza? Um problema que você resolve por arranjo... Provavelmente 98% de chance de você conseguir fazer pelo PFC, que é mais fácil. Por quê? O que diz o arranjo aqui? O arranjo de n elementos tomados P a P é n fatorial dividido por n menos P fatorial. Beleza? n é o total, P é o que eu preciso. Aí, como eu tenho 10 no total, fica 10 fatorial dividido por 10 menos o que eu preciso. Que aqui, no caso, são 3. Eu escolho 3. Então, 10 menos 3 fatorial. Daí, eu vou ficar com 10 fatorial dividido por 7 fatorial. Desenvolvendo, fica 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial vezes 7 fatorial. Vai cortar, vai cortar, 720. Olha o tamanho da conta que eu tive que fazer. Olha o tamanho da conta que eu tive que fazer por arranjo de um negócio que saía direto pelo princípio fundamental da contagem que você vai botando as barrinhas e fecha o Paranauê. Por que eu uso arranjo aqui e não uso combinação? A gente vai conversar disso também mais para frente. Porque aqui a ordem é relevante. Por que a ordem é relevante? Porque tem ali primeiro, segundo e terceiro lugar. Quando você tem um problema de combinatória onde você não usa todos os elementos, olha esse bizu, olha esse néctar. Quando você tem um problema de combinatória que você não usa todos os elementos, provavelmente é um arranjo ou uma combinação. O que diferencia é se a ordem importa ou não. Mas quando é um problema, galera, quando é um problema, a maioria das pessoas normais fazem o problema pelo PFC. Porque o PFC é o primeiro assunto que você vê de combinatória e acaba que fica mais intuitivo. Porque como você vê primeiro, você pratica ele primeiro, quando você olha uma questão desse tipo, a sua mente fica condicionada a fazer pelo PFC. O arranjo, para ser bem sincero, ele é muito útil para fazer o quê? Para fazer as questões que tem equação envolvendo o arranjo. A fórmula do arranjo tem umas questões que caem bastante na EA, na real, que é a fórmula com o X para você calcular, aplicar e resolver uma equação. Não sai do vídeo que eu quero te apresentar bem rápido aqui o curso Premonição ESA, que é o meu curso de revisão de matemática para a prova da ESA de 2020, tá bom? Como funciona esse curso? Ele é um curso focado em resolução de questões. Ele não tem a teoria toda, ele não tem todo o edital, ele foca naquilo que é mais importante. Se você quer um curso completão, tem o extensivo. Esse curso aqui é um curso de revisão de resolução de questões, onde vão ter aulas exclusivas, onde eu resolvo questões baseadas na bibliografia do edital, beleza? As lives Premonição ficam salvas aqui, então se você perder alguma live, ela vem para cá editada com o material para você, beleza? Então vem aqui, clica aqui, por exemplo, na live, e aí toda live que tiver, vai cair aqui já editada. Então tá aqui a live, tem o material da aula para você praticar. Show de bola? É um curso que tá super acessível para a galera revisar nessa reta final. Eu vou colocar o link aqui. Tem as aulas de revisão, essas aulas não estão no YouTube, beleza? Vem comigo, Nobizu Certeiro, você que tá precisando resolver as questões ali. Eu selecionei a dedo cada questão dessas aulas. São questões especiais, questões que vão mexer com a sua cabeça, mexer com a sua metodologia ali, de resolver uma questão. Tem questão que eu resolvo de métodos alternativos. Então eu separei questões que são fundamentais, questões que possuem ideias fundamentais, beleza? É muito legal, muito bacana. Eu te aconselho a adquirir para você ter acesso às lives quando elas saem do YouTube e às aulas exclusivas que estão aqui, beleza? Tamo junto, valeu! Eu vou colocar esse link nos comentários e na descrição. Eu te espero na próxima aula. Tamo juntão! Tchau!